Oi meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Bom dia não, boa tarde, já são quase duas horas, gente, perdi hora. Eu ia fazer hoje uma receita aqui pra vocês da abóbora, que eu ia fazer um creme de abóbora, mas eu mudei de ideia porque eu vi que eu tenho camarão aqui, então eu vou fazer aqui com vocês um escondidinho de camarão com abóbora, que me deu vontade, ele é rápido, eu já tô com fome porque já são duas horas da tarde, então é rapidinho, eu vou filmar pra vocês, tá? Então bora lá, vou arrumar aqui os ingredientes que eu não arrumei ainda e eu já venho aqui pra gente começar então a nossa receita. Bom gente, então vamos lá pros nossos ingredientes aqui pro escondidinho, vai ser mais ou menos aqui uns 400 gramas de abóbora que nós vamos cozinhar, queijo para gratinar, vou usar aqui uma mussarela ralada, pode ser um queijo parmesão também, tá? É que eu não tenho, vou usar essa daqui. Meia cebola média picada, aqui seriam duas colheres de requeijão cremoso, como eu não tenho, vou usar esses dois polenguinhos que eu ainda tenho aqui, então ele vai derreter, vai fazer a mesma função ali do queijo, do requeijão, tá? Meia xícara de espinafre cozido e picado, aqui eu no caso eu não tenho, eu comprei o espinafre congelado, vou esperar ele descongelar pra gente fazer então aqui o papel do espinafre congelado, tá? 200 gramas mais ou menos de camarão também, aqui no caso meu tá congelado, também vou descongelar ele pra fazer a receita. Aqui o sal, aqui também vai, no caso da receita fala o curry, mas o meu curry tá muito forte, então eu vou usar só o açafrão da Índia, pimenta do reino, se você gostar com pimenta, se não gostar não precisa colocar, azeite de oliva para refogar a cebola, e é isso, então vou esperar aqui descongelar esses dois ingredientes aqui, os ingredientes então que vão para essa receita são esses, aqui gente tem a casca da abóbora que sobrou, eu não vou jogar fora porque ela dá pra fazer aqui um chipzinho de casca de abóbora, fica bem gostoso, eu vou fazer depois, vou mostrar pra vocês, faço na air fryer, tá? Quem não tem air fryer, pode fazer também ali no forno convencional também que dá, tá? Então aqui a gente já colocou a abóbora pra cozinhar, não precisa ser com muita água não, tá? Pode ser com pouca água, porque ela acaba cozinhando no vapor, a intenção dela é que não fique também muito mole, porque senão fica um creme muito mole aqui pra fazer o escondidinho, então a gente vai deixar ela mais ou menos aí no ponto de cozido, e vai bater no processador, no caso se você tiver liquidificador, eu não tenho, vou fazer no mixer mesmo, tá? Aqui nós vamos colocar então já um fiozinho de azeite pra refogar a cebola, mas eu ainda vou aguardar um pouquinho mais pra gente refogar, tá? Só vou deixar já o azeite na panela pra ele ficar já preparado pra hora que eu quiser já começar. Bom gente, eu passei então aqui a abóbora já para essa travessinha aqui, e primeiro você dá uma amassada nela com o garfo, tá? Depois se você achar que precisa passar então o mixer, você passa pra dar mais uma triturada. Se você achar que também fica bom ela assim só amassadinha, né? No caso, porque como ela já tá com um pouquinho de água aqui, não precisa também nem passar o mixer. Eu vou ver como é que eu vou fazer aqui, já resolvo, tá? Bom gente, aqui então você já pode também já ir amassando com uma colher de curry, que no caso eu vou colocar só o açafrão, tá? Então vou colocar uma colherinha aqui de chá de açafrão, e você pode colocar o curry caso você goste, ele é um temperinho mais forte, um pouco mais indiano, né? Vamos continuar batendo aqui, amassando, e depois a gente vai passar então o nosso mixer pra dar mais uma afinada então nesse purê aqui da abóbora. Eu acho que vai ficar muita abóbora pra pouco camarão, então eu vou fazer provavelmente aqui, vai sobrar um pouco da abóbora, na hora de montar o prato eu vejo como é que eu vou fazer dentro. Vou dar mais uma batidinha então aqui com o nosso mixer. Passar a prega. Bom, eu vou deixar o meu assim, não quero ele muito fino, tá? Você faz aí no caso na afinura que você quiser, se você quiser bater um pouquinho mais, e eu vou dar mais uma apuradinha nesse purê aqui, porque eu achei que ele ficou com muita água, tá? No caso, você pode escorrer a sua abóbora antes de bater também. Na receita fala pra bater com um pouquinho do caldo, mas eu achei que ficou até sem o caldo, já ficou assim aguado, né? Então acho que não tem necessidade não. Eu vou voltar pra panela, vou tirar essa água que sobrou aqui, ó, e vou refogar um pouquinho mais esse purê aqui de abóbora e também vou fazer, colocar um pouquinho de sal, porque na receita não tá falando do sal, mas não tem como você fazer uma receita sem sal, né, gente? Não muito, tá? Porque se não ficar abóbora salgada demais fica ruim. Eu já salguei abóbora uma vez e não é uma boa experiência de abóbora salgada, viu? Esqueci também enquanto tá aqui esquentando o nosso óleo aqui, nosso óleo não, nosso azeite aqui pra fritar a cebola, um tintinho aqui que tô fazendo hoje com vinhozinho rosê, um tintinho aí a todos os inscritos do canal, tá? Um brinde aí a todos nós. Aqui já dá pra colocar então a nossa cebola pra começar a refogar, uma cebolinha pequena ou meia cebola média, tá? No caso eu coloquei aqui a cebola roxa também porque eu não... Na verdade eu tinha a cebola branca, mas eu coloquei esse restinho de cebola roxa que já tava aberta, então eu vou colocar ela mesmo. E não tem problema que também é só um pouquinho por causa da cor, né, que a cebola é a mesma coisa. Eu acho que a cebola roxa talvez ela seja até mais suave do que a cebola branca, porque eu acho que a cebola roxa ela é mais nova, né? Quem souber a diferença aí da cebola, me deixa aqui no comentário. Quando a cebola tiver já um pouquinho refogada, você joga o camarão e por último você joga o espinafre. Só que eu vou fazer ao contrário, vou colocar primeiro o espinafre, porque o espinafre ainda não descongelou. Então eu vou descongelar o espinafre aqui pra ele desperder um pouco da água, também do congelamento. E por último eu coloco o camarão, porque o camarão na verdade ele também cozinha bem rápido, né? Então eu vou colocar o meu espinafre aqui, pra que ele possa sair essa água aqui do congelamento, que a gente possa colocar então o nosso camarão depois, tá? Eu ia descongelar antes, sabe, gente? Mas acontece que eu perdi hora e já são, já é tarde agora, já são duas e meia, duas e meia? Duas e meia da tarde já. Aqui você já pode colocar no espinafre um pouquinho de pimenta e acerta o sal depois, na hora que o camarão estiver quase cozido, você pode acertar o sal, tá? E também acertar a pimenta, se você achar que tá precisando um pouquinho mais de pimenta, pode também acertar a pimenta depois, tá? Então aqui, gente, antes do camarão, você vai colocar então as duas colheres de requeijão. No meu caso, estou colocando aquele polenguinho que eu ainda tinha, tá? Mas no seu caso, são duas colheres de requeijão que você vai colocar aqui. E por último, o camarão, porque o camarão cozinha bem rápido. Na receita que eu li, fala que é primeiro o camarão e depois o espinafre. Mas como o meu espinafre estava congelado, coloquei primeiro então o espinafre e agora por último eu coloco então o camarão. Espero ele dar uma refogada. Nesse ponto aqui, você vai então verificar o sal e acertar a pimenta, se você achar necessário, né? Pouco camarão, hein, gente, que eu fiz aqui. Vai ser realmente escondidinho de camarão, viu? Ser escondidinho. Tem que procurar o camarão aqui. Bom, vamos acertar nosso sal aqui um pouquinho. Eu vou pôr, eu tô caprichando aqui um pouquinho no sal, porque na verdade a minha abóbora não ficou com muito sal, tá? E vamos também acertar um pouquinho mais de pimenta, porque eu gosto bem apimentadinho, né? Então vamos colocar um pouquinho mais de pimenta. Acho que agora vai dar. Apesar do camarão ser pouco, acho que vai ficar gostoso, viu? Mas eu não usei todo o camarão que eu tinha, porque eu quero fazer uma outra receita ainda que vai camarão, que eu tenho aqui uns frutos do mar aqui, uns mariscos e tal. Eu quero fazer uma outra receita pra vocês, eu não quero comprar de novo mais camarão, porque já tá no final do mês, eu quero segurar um pouco o meu cartão de crédito. Mas aí eu vou fazer com outro pouquinho de camarão que sobrou, eu vou fazer essa outra receita pra mostrar pra vocês, que eu já fiz e ficou bem gostosa. Esse escondidinho aqui que eu tô fazendo é a primeira vez que eu tô fazendo. Não sei, nunca tinha feito ele, tá? Então eu tô fazendo aqui junto com vocês. Aqui a gente já leva a nossa air fryer pra dar uma pré-aquecida, já antes de levar pra gratinar. É claro que se você tiver forno, você vai gratinar nele, tá? Forno convencional, eu não tenho, então vou usar minha air fryer. Vou fazer nesta vasilhinha aqui também, porque como eu tenho que caber na air fryer, né? Aí você pode fazer numa maiorzinha, você pode fazer numa quadrada. Eu vou ter que fazer nessa porque é uma redonda que cabe ali e também é a única que eu tenho, né? Então vou fazer nessa daqui mesmo. Bom, vamos começar a montar aqui então. Se vocês vissem minha pia como está, gente, hein? Tá lotada. Bom, vamos colocar então aqui uma camada de abóbora. Ah, acho que não vai ser muita abóbora, não. Uma camada então do nosso camarão com espinafre. Achei que fosse muito, mas não é muito, não, né? E tá aqui pra servir duas pessoas, tá? E por último, seria uma camada de abóbora, mas vou inventar uma moda minha aqui, ó. Vou colocar um pouquinho de buçarela antes da última camada de abóbora também, tá? A receita não fala isso, mas eu vou fazer. E como eu gosto também de inventar moda... Vou colocar uma camada de queijo. E por último... A camada de abóbora. E por último aqui, gente, pra gratinar, um pouquinho de queijo, seria o queijo parmesão. O que eu vou fazer? Como eu tenho um pouquinho daquele outro parmesão, vou colocar um pouquinho dessa mussarela aqui e vou finalizar com um pouquinho do parmesão, só pra dar um gostinho. Bom, gente, ó. Aqui eu coloquei, então, um pouquinho do queijo parmesão também por cima e nós vamos levar pra gratinar. Tá meio mole pro meu gosto, sabe? Eu acho que talvez se eu tivesse feito aí o purê mais durinho, ficaria mais interessante. Mas, às vezes, a gente erra na... Olha, gente, então, coloquei aqui, tá? E vamos levar pra gratinar aqui. o fire, colocar uns 10 minutinhos a 200 graus e vamos ver o que que vai dar isso daqui, tá? Bom, gente, já gratinou aqui, tá bem bonito e cheiroso também. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer pra tirar essa panelinha aqui de dentro, ó, porque tá quente essa panela aqui, vamos ver. Gente, acho que não vou conseguir tirar ela daqui de dentro porque ela tá muito quente. Vou servir daqui de dentro mesmo no prato. Vou mostrar o prato pra vocês e vamos finalizar o vídeo, tá? É a hora que tiver mais friozinho um pouquinho. Eu tento tirar essa forma daqui de dentro porque agora eu não vou conseguir, não. Eu vou queimar minha mão. Gente, ó, eu acho que ele ficou um pouquinho mole, tá vendo? Mas eu acho que tá gostoso. Eu vou terminar rapidinho o vídeo agora também com vocês, experimentando, porque a dona Isabel acabou de me ligar aqui que eu acho que o moço dos bombeiros aqui vem verificar o extintor, então eu tenho que abrir aqui a porta pra eles. Bom, eu vou comer aqui uma garfada aqui com o camarão que realmente o camarão ficou meio escondido aqui, por isso que eu acho que chama escondidinho, né? Hum! Mas ficou muito bom. Eu acho que talvez a abóbora se eu fizer a laçada da próxima vez, ela fique com menos água. Vou experimentar e daí talvez eu grave pra vocês, tá? Mas de sabor, gente, ficou fantástico, viu? E esse queijinho que eu coloquei aqui no meio também ficou top. Eu vou finalizar então o vídeo aqui deixando um grande abraço pra vocês, esperando vocês aí em mais vídeos ainda aqui no canal. Tchau, gente! Tenha um bom dia e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!